A equipe do técnico Elinho entra em quadra contra o Basquete Cearense em Fortaleza, jogo fora de casa. Essas são as imagens do jogo do último final de semana, domingo, contra o Munifacisa, lá em Campina Grande. A equipe, depois de duas prorrogações, alcançou a vitória por 83 a 80. E hoje busca mais um jogo para manter a sua série invicta. A 33ª vitória sem perder é a marca que o César e Franca pode estabelecer hoje. Lembrando que o recorde é da equipe do Bauru com que o César e Franca jogam no final de semana, se eu não me engano, do ano de 2013, a temporada do NBB, quando eles conseguiram 35 vitórias consecutivas na classificação do Campeonato Nacional. Vamos torcer para o César e Franca, vencer mais hoje, vencer os próximos compromissos e conseguir bater esse recorde aí, vai ser muito interessante para a nossa equipe.